Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com a segunda temporada de Punch Clubberson, guys. O negócio é o seguinte, creio boneco simplesmente focado no que se diz respeito a vigor. Vamos entrar aqui no nosso boneco então, o nosso querido amigo Kiko Lindo, e vamos nessa, velho. O que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada, eu tenho que comprar carne, cara. A carne tá sendo a parada de extrema importância pra mim, apesar de que eu ando gastando muita, muita grana em relação à carne. Beleza galera, então eu realmente ando gastando muita grana em relação à carne. Guys, o negócio é o seguinte, eu terminei todas as lutas aqui, como vocês podem ver, lá da Liga das Motherfuckers, Liga das Sombras, não, Liga do Galpão, beleza? Lá do Galpão abandonado, e agora eu vou ali falar com o Dom. Nesse exato momento eu tô partindo aqui do princípio que eu simplesmente vou conseguir ir pro caminho do mal, beleza? E aí Dom, tudo bem? Quero participar daquela luta super importante, trabalhar para o Dom. Quero participar daquela luta super importante. Pô, não foi isso que eu escolhi, terminei a Liga Suprema, tô pronto pra trabalhar pra você. Imaginava que você diria isso, está bem então, tem uns negócios a resolver. Aquele senhor chinês, que alguns chamam de mestre manguaça, enganou as pessoas. Bem não, hein? Preciso que você vá vê-lo, e peça gentilmente que saia do meu território para sempre, agora vá. Galera, então o negócio é o seguinte, velho, nós podemos ir ali no velho chinês. Vem cá, velho chinês, vou te encher de porrada na cara, tem alguém me seguindo. E campeão, tá indo pra onde? Ih, já onde deu ruim. Não é da sua conta, Mike! Ô, Mickey, né? Sai da frente. Não saio não, campeão. Quer dizer que agora tá trabalhando pro Dom, hein? Um bom lutador não se envolve com esse tipo de coisa. Depois dessa história bizarra? Puts, Mike, foi mal. Acho que vou largar essa história de gangster. Não ligo para magia, medalhão, nem nada do tipo. Só quero dinheiro e respeito. Só quero dinheiro e respeito. O cara vai lançar um... Nossa, chega a dar um bagulho ruim, tá ligado? Tenho que dar um jeito naquele japonês safado. Vamos encher o cara... É chinês, né? Há um rosto familiar entre você e seu alvo. Sossega aí, rapaz. No que você se meteu, hein? Ah, fala sério. De onde vocês saíram? Sai da frente, Casey. Tenho que resolver um assunto aqui. Não vai rolar, rapaz. Olha, eu conheci seu pai e ele teria nojo dessas suas atitudes. Não... Não ouse trabalhar para esses babacas. Além do que, conheci a sua mãe. Ela... Eu amava ela. What? Como assim, cara? E disse que te protegeria. Você o quê? Cansei de todos vocês. Ou, cansei de vocês todos. O velhote do técnico de boxe fala de magia. A droga do vendedor de pizza amava minha mãe. O que está acontecendo? Ahn... Por mais estranho que seja, você parece acreditar no que ele diz. Ok, vou ceder. Sai logo da minha frente ou eu acabo com você agora mesmo. Não vai rolar. O louco tiozão chamou para o fight, hein? 888 é um cara bem forte, tá, galera? Mas, se você está seguindo isso aqui, eu tenho certeza que você simplesmente vai se dar muito bem. Galera, eu tenho aqui vários aparatos interessantes, tá? Como eu estou utilizando o vigor, você pode notar que a minha vida aqui é relativamente alta. Ela está baixa. Porque os meus pontos de vitalidade estão baixos. Eu saí da última luta e acabei entrando aqui. Mas o que eu tenho aqui? Vai, bloqueio sólido. Então, se eu bloquear um golpe do adversário, eu basicamente consigo devolver o próprio dano do cara em 30%, que é uma parada boa. Eu tenho uma margenar energia, que é muito importante. Eu pulo uma fase de ataque e a minha energia sobe. Eu tenho um cortina de ferro. Consome mais energia, mas bloqueia ainda mais o dano recebido. Porque todas as vezes que você bloqueia, você acaba levando damage também. Então, não é uma parada muito legal, beleza? Tem aqui o quebra-costas. Causa mais dano. Em caso de acerto, o adversário talvez explodir a fase de ataque, que é uma parada muito boa. O cara simplesmente só te ataca. E aqui tem um lança. Se você tiver 25% a menos de energia, este golpe não terá custo. O que eu vou fazer? Eu posso mudar, tá? Eu vou colocar aqui o cabeçada. O que o cabeçada faz? Causa dano moderado e reduzir 25% da possibilidade do cara esquivar ou bloquear. Então, é um bagulho que eu recomendo e que eu acho muito bom. Bom, guys, vamos lutar aqui então. Vamos ver de qual que é. Só lembrando, eu tiro 25% da possibilidade do cara desviar. Então, é bem interessante. O que eu posso fazer para poder melhorar isso, guys? Eu posso simplesmente começar a treinar a minha agilidade. Com a agilidade, a minha perícia, os meus golpes ficam um pouquinho mais tranquilos de serem acertados nas inimigas. E aí, eu desfalei em todo mundo, beleza? Então, só lembrando, guys, a partir de agora eu vou gravar todo o meu progresso do game com vocês. Eu não fiz a primeira parte porque ela é exatamente igual àquilo que vocês já viram. Só que claramente mudando aí o caminho que eu escolhi. Outra coisa também que eu fiz que antes eu não tinha feito foi basicamente mudar a liga que eu terminei. Antes eu terminei a liga de... lá no... na academia do Silver. E dessa vez eu fui lá e fiz a boa... Tá, ainda não. Ainda não vale a pena pegar a lança. Então, dessa vez eu fui lá e fiz a boa no galpão abandonado, belezinha, guys? Então, faça isso aí que vocês vão pelo caminho do gangster. Eu errei, tá? Eu errei já algumas vezes aqui até poder descobrir de fato como funcionava. Mas a parada simplesmente funcionou. Você pode notar que o escape até que é uma parada absurda, né, cara? Eu tô com 70 de energia até agora. É bem roubado. É simplesmente bem roubado. A minha vida é muito grande e aí a minha energia é quase... quase infinita. Ela acaba? E é... ela acaba. Mas de um modo geral ela funciona muito bem. Então, é isso aí, manos. Pô, cara, como você é chato, por que você só não falece? Ele tem um bagulho que me irrita profundamente, cara, que é... É isso aqui? Isso. É o reflexo. Ele esquiva e me dá dano. É bem chato. Bem chato de verdade. Mas tudo bem. O cara foi pro limbo, guys? É, não tinha como eu perder essa luta, na verdade. Na verdade, tinha como eu perder essa luta. Mas eu... Pô, bem mais forte do que o maluco, né? Galera, vamos pegar o cara na parada, então? Falar sobre a ordem do Dom. Perguntar sobre medicina chinesa. Falar sobre a ordem. Estou representando o Dom. Minha proposta é que você saia dessa área e não volte nunca mais. Vai tocar o seu negócio em outro lugar. Ok, rapaz. Eu paro de tocar meu negócio aqui, sem violência. Caralho, chega da pena, né? Beleza. Trouble in China, tal. Beleza, guys. O negócio agora é o seguinte. Vamos lá falar com o Dom. Dom. E aí, velho. Beleza. Já fiz o que pediu mestre. What the fuck? Aquele chinês não vai causar mais problemas. Muito bem, meu rapaz. Tenho outro assunto pra você resolver. Olha, meu parceirão russo está para chegar. A gente tem um acordo com o urânio. Ah, não importa. Você tem que encontrar o meu sócio e entregar uma encomenda. Me avisa quando estiver pronto, rapaz. Fica sendo marota. Ô, louco, tio. O cara me deu uma arma. Aqui está o pacote com umas coisinhas. Leva essa arma também, rapaz. Beleza. Meu amigo russo vai esperar você na ponte. All right. Não precisa se preocupar. Eu entrego a encomenda. E aí, senhor russo? Tranquilo e sereno, cara. O russo, ele aparece no outro caminho também, tá, galera? Não sei se vocês notaram, mas ele fica lá com Ivan Giff. Queria que amanhã não fosse o dia de malhar perna. Se fudeu. E olha lá. Ele está com uma arma. O que é isso, senhor policial? Você é idiota? É, 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 guys. E eu simplesmente fui preso e enjaulado. Cara, triste e depressivo, né? E aí, novato? Chega junto. Vou te falar uma coisa. E aí, cara. Beleza? Meu nome é Morgan Red. Tá aqui por quê? Foi um engano. Sou inocente. Ah! Que nem todo mundo aqui. A mesma história sempre. Verdade. Acredite se quiser. Este aqui não é o pior lugar do mundo. A gente até que se diverte por aqui. Eu passo meu tempo treinando insetos de briga. Se quiser que te conte mais, é só perguntar depois. Um inseto de briga? Parece legal! No pátio tem uma academiazinha. Aí você pode continuar treinando. Que beleza! Agora sim, galera. Vamos nessa. Você pode descansar na sua cela. Lá também tem comida. Valeu, Morgan. Vou dar uma olhada. Beleza, guys. Então o que a gente pode fazer aqui? Aqui tem comida, tá? Você pode simplesmente chegar aqui e clicar em cima da comida. E você vai ver o que você tem aqui. Você tem bife, que é bem passado. Quem come bife bem passado, mano? Leitinho, maroto, purê de batata e legumes, tá? Não tenho certeza se é comestível. Engraçado, não é mesmo? Galera, outra coisa que você pode fazer aqui também é dar uma explorada aqui do lado de fora. Vamos dar uma olhada nisso aí. Alright. Ei, chega aqui. Ei, cara. Beleza. Cacete, você é igualzinho ao seu pai quando ele era novo. O cara tá alimentando os pombos, mano. Você conheceu meu pai? Me conta o que você sabe sobre ele. É. Eu conheci ele muito bem. Eu tô aqui porque fui acusado de matar ele. É o quê? É claro que eu não matei ele. Eu adorava aquele teimoso de uma figa. Mas você deve saber quem matou ele, não sabe? Infelizmente, não. Mas sei de umas coisas relacionadas à morte dele. Conta aí, velho. Não sei se você está pronto para ouvir, mas você tem que provar que é mesmo filho do seu pai. Caso que for preciso para provar. Os guardas organizam umas lutas aqui na prisão. Caraca, é muito legal porque tem todo um contexto, né, cara? Para você poder lutar. É um bagulho bem legal. É só falar com o guarda sobre as lutas. Beleza, galera. Então eu posso fazer as lutas na prisão. Então aqui tem várias coisas que eu posso, de fato, treinar, velho. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui, então, vai me dar agilidade e também vigor. Eu acho isso aqui excelente, galera. Só lembrando que quando você treina vigor, o ideal, cara, é que você simplesmente tenha o máximo de coisas possíveis, tá? Vamos dar uma olhada aqui no saco de pacadas? Cara, tem toda coisa para eu fazer aqui. Não era bem isso que eu queria não, mas tudo bem. Treinar a força é muito bom. Aumenta aí, claro, o meu dano de ataque. Mas de um modo geral, não é bem isso. Os exercícios compostos, quando você está dentro aqui do caminho do vigor, eles são excelentes, tá? Então vale bastante a pena você focar aí nos exercícios compostos. Isso aqui é basicamente força. Beleza. E aqui também é mais um exercício composto. É zoado, né, cara? É zoado porque você não consegue treinar algo particularmente que se diz respeito à agilidade, né? Você tem agilidade, você tem praticamente tudo aí, mas você não tem algo que seja particular da agilidade. Bem louco. Bom, vamos falar aqui com o guarda, então. Paul ou guarda? Oi, sabe alguma coisa sobre as lutas aqui na prisão? O que você está falando, detento? Quero participar de uma luta. Nesse caso, você está falando com a pessoa certa. Sou eu que comando essa atividade. Sensacional. O diretor da prisão é louco por essas lutas. Se você for bom mesmo, pode até conseguir uma redução da sua sentença. Você precisa derrotar três candidatos depois do nosso campeão. É uma ótima oportunidade para conseguir sua liberdade de volta. Parece que logo, logo eu vou estar livre. GG, well played. Gostei de ver a atitude. Quando estiver pronto, é só falar comigo que eu organizo uma luta. Beleza. Será que eu já estou pronto? Tô pronto! É isso aí. Beleza, guys. Vamos dar uma olhada. Você vai enfrentar o primeiro candidato. Ele não deve dar muito trabalho. 7, 9, 13. Então vocês conseguem ver aí que os caras não são necessariamente fracos, tá? A vida do maluco aqui é até maior do que a minha. Então vamos ficar ligeiros com isso aí e tomar bastante cuidado, galera. Porque isso realmente é bem complexo, velho. Realmente é bem complexo. Vamos nessa. Esse caminho aqui é um caminho um pouquinho mais fácil, tá? Como eu disse para vocês. Eu sempre considerei o caminho aqui da bandidagem um pouquinho mais tranquilo. É... É isso aí. Vamos que vamos, velho. Pô, o cara tá me debulhando. Só que eu tenho mais energia do que o cara. Ele tem uma parada que é bem chata, tá? Que é o relâmpago. O relâmpago... Ele tira 30% da minha vida com golpe só se tiver sucesso. Foda que você não sabe exatamente quanto que é o sucesso, né? Disso aí, mas de um modo ou de outro, tira bastante vida, cara. É bem tenso. Por exemplo, eu tenho 250 de vida. 10%, 25%, 75% de vida que ele me tiraria com golpe só caso o cara tivesse sucesso. É bem louco, né, velho? É bem louco. Então é de se tomar cuidado. O caminho da força é bem isso, cara. É você custar acertar o golpe no adversário. E quando você acertar também, você simplesmente vai lá e debulha, sabe? É bem legal. Bem legal. Bom, esse aqui também é o último caminho que eu tenho que zerar, tá, galera? Eu já zerei com os outros dois caminhos. Aliás, eu zerei com força e duas vezes agilidade. Agora eu tô fazendo a quarta vez com vigor. Como eu disse pra vocês, esse é o meu grande problema em relação ao RPG, maluco. Eu fico surado no game e me fodo, né? Porque eu não paro nunca mais de jogar o bagulho. É foda. Como eu disse, por isso que eu não trago o RPG pro canal. Por exemplo, The Mind of Eyes é que tem elementos de RPG. Mais ou menos. E olha lá, eu sou viciado pra caramba. Bem louco e empolgante. Cara, o maluco tá com 140 de vida ainda. Essa luta tá tão empolgante. Não, eu tô brincando. Vamos nessa, manos. Essa luta aqui, claramente, eu vou vencer ela. O cara já tá com 120 de vida. Foda que a stamina do cara não acaba nem a palma, hein, velho. Caracas, tiozão. Eu acho que eu vou ter que trocar a minha estratégia, galera. Vamos dar uma olhada nisso aí. Ou não. Eu vou manter essa estratégia. Com essa estratégia eu vou conseguir vencer tranquilamente? Então eu vou manter isso. Eu poderia pegar alguns outros golpes, galera, que talvez me ajudasse a trocar, sei lá, velho. O skip attacks, tá ligado? Alguma coisa assim. E aí talvez eu conseguiria tirar ainda mais vida do cara. Eu tenho golpes mais fortes do que aqui o cabeçada e o quebra-costas também. Só que esses golpes, eles são fortes, só que eles tomam muito da minha energia. Então é bem complexo, velho. É bem complexo. Pera aí. Ah, o cara trocou a parada? Que loucura, velho. Ah, ele voltou aqui agora pro relâmpago. Ah, ele tira energia e não vida. What? Beleza, agora eu entendi. Ah, para, mano. Eu achei que a parada ia direto na minha vida. Ah, não. Assim é bem tranquilo, guys. Assim, na verdade, é bem tranquilo. Até porque se você tiver skip attacks, você fica 100% de boa, né, velho? Então, pô, tranquilo e sereno. Galera, venci. Excelente. Você pode lutar quantas vezes você achar necessário. Boa luta! O primeiro candidato foi eliminado. É nóis, tubarão. O próximo é bem forte. Não vai ser fácil. Beleza. O que eu recomendo que vocês façam? Coma, tá? Coma bastante. Belezinha. Briguento. Sem as mãos é bacana pra caramba. Sem descanso. Investido do urso. Modificador de golpe. Quanto em efeito, parte da energia do seu adversário será roubada em seu favor. Uau! Isso aqui é muito bom, galera. Eu vou comprar isso aqui, tá? Eu acho que eu tenho que equipar o modificador de golpe, mas por enquanto eu não vou fazer isso. Mas, galera, beleza. Era exatamente isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. E encontro vocês na próxima. Belezinha, guys? Um grande abraço pra todo mundo. Então, valeu, falou, fui. Tchau!